Olá, tudo bem? Meu nome é Willis, Carpim, Mês Cadeciais, estão na tela. E hoje vou falar da Toteviz, que é uma empresa de software, com o Céu de São Paulo. Então aqui tem o Céu de Tela, acredita no prazer que faz. Vamos ver o vídeo institucional dela primeiro, é um minuto. A gente tá carregando. Mas antes de carregar aqui, vamos dar uma olhada na João de Céus, mais de 30 mil clientes Toteviz. Então a Deca, Samsung, Cobase, Baruel, até a Harley Davidson. Então, é cliente da empresa. Então eles dão um RP completo, flexível. Então é a parte de conexão com integração, para conversar com as pessoas da empresa, para analisar as vendas, para participar do e-comércio. Que no caso é tudo integrado, que é uma maravilha. Você consegue ver onde tá o erro nas vendas, ver quando você analisar as vendas. Então ela te ajuda na tomada de decisão, através de softline. Então é aplicativo de vendas, comunicação por webcam da turma. Então ela ajuda a dar essas conexões. O que é muito importante hoje. E também vai ser no futuro. Cada vez mais é mais importante conseguir vender bem. Eu só assisti o vídeo institucional aqui, mas não tô conseguindo, gente. Espera aí, vou pausar o vídeo rapidinho. Eu consegui agora. ...além de carnaval, praia e futebol. Na verdade, luto dia e noite para realizar meus sonhos. Jeitinho. Quando todo mundo acha que deu errado, eu vejo uma oportunidade. E esse é o meu jeito, é enfrentar obstáculos, mudanças e dificuldades. E acreditar que tudo vai dar certo. Que o trabalho, até dar certo. Foi assim que eu ajudei a desenvolver milhares de empresas por todo o país. E é assim que eu vou continuar. Quem sou eu? Eu sou o Brasileiro, sou a TOTOS, sou você. Então lá no vídeo, ela integra e ajuda a solucionar os problemas de qualquer empresa. Então é que nem tem as marcas, tudo. Não sei se vai ser interessante mostrar esse vídeo, o corpo alto. Então é de caminhões. Uma decisão, vou comprar, vou vender, eu não pedi pro meu pai, pra minha mãe, pra fazer isso. Você comprava coro, com galinho, cebola, não interessa o que eu faria. Não sei nem o que era aqui, aqui dá um posto. Então prega o pau, faz aí, quando você quer tanto, vamos fechar o negócio. Quando o pai descobriu que tinha gastado dinheiro pra fazer esse projeto, eu queria bater. Então, eles ajudam a pessoa com a tecnologia. Agora vamos ver o balanço da TOTS. TOTS? É TOTS? TOTS? O código é TOTS? T-O-T-S-3. Pra ficar sócio da empresa tem que ter quase R$75. E é só colocar esse código na corretora. Então aqui no Fundamentos fala programas de serviço. Fazer isso offline, né? Conectar as pessoas com seus negócios e deixar eles melhores. Se o valor de mercado é R$14 bilhões, o patrimônio líquido da empresa R$2,5 bilhões e o mercado aceita comprar por quase 6 vezes mais. Bom, essa empresa de software, às vezes não tem muitos ativos. Então isso aí pode justificar ela ser 6 vezes mais cara. O patrimônio líquido é R$2,5 bilhões e o mercado compra por R$15, quase. Então quase 6 vezes mais cara. Só que a margem é boa. Quer dizer, na verdade, podia ser melhor. Quase 10%, mas ela é lucrativa. Ela dá lucro. Então isso aí é importante. Dívida controlada. Praticamente não tem dívida. Tem, mas tem caixa de R$1,5 bilhão e dívida de R$468 milhões. Então no que dá para entender é que ela tem uma dívida de propósito e está administrando a dívida. Pode acabar com a dívida a qualquer momento. O grande problema dela é o lucro. Só R$114 milhões por ano. Então, isso, se a ação custa R$75,00 e ela lucra R$0,60 por ano, que a gente faz a conta aqui, vai dar o quê? Vai dar 0,8% ao ano de retorno. Ou a infração é R$4,31. Então você perde dinheiro com essa ação. Perde R$3,5. Perde dinheiro, não ganha. E ela paga quase tudo em dividendos. Então ela paga 0,6% e ganha 0,8% ao ano. É, vou voltar aqui. Logicamente, demoraria 123 anos para recuperar o dinheiro do investimento. Porque, ano por ano, ganhando R$114 milhões, depois de 123 anos, você conseguiria o valor que você pagou, né? R$0,60. Todo ano, passou R$120 anos, recuperou o dinheiro. Então, quase duas vidas totalmente inviável, totalmente caro. Mas a empresa é impecável. Tem lucro, tinha lucro constante, mas estou vendo o lucro aqui, está diminuindo. Mas está com lucro. Ela é pagadora de dividendos em série, né? Sempre pagou dividendos. Então a empresa é ótima, gente. Nada contra a empresa. Só a parte que ela lucrava mais antes. Na verdade, bem mais. Ela pode voltar a lucrar bastante. Então, aí tem que depender do futuro. Então, aí é difícil. Hoje, é 123 anos para recuperar o dinheiro. É muito caro. Prever o futuro? Não é possível fazer isso. Pem barra, vem quase seis. Paga seis vezes mais caro em algo que não lucra quase nada. Está caro? Não dá, gente. Muito arriscado. Pode ser que ela aumente lucro no futuro? Pode, mas pode ser que não. Pode ser que tenha que dar prejuízo. Se der prejuízo, essa ação aqui tem a tendência de valer, quem sabe, 13 reais. Então, não vale o risco, gente. O papel está caro. Mas é uma ótima empresa. Obrigado, gente. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal. E até a próxima análise. E aí